E aí, Jefferson? É, vede, pô. Cheguei a golinha, na vida mais famosa. E tava pra onde? Eu tava gravando com o Tiago lá. Gravando o quê? O story, irmão do Tiago. O irmão, o Lucas. Ah, pra quê? Pra que o povo conhece eu, né? Mas o povo já lhe conhece, Jefferson. É, vede, seu pô. Eu não, o pai só chama aí. Eu quero saber, querido. Vamos bater logo a real que você tá demorando pra falar. Me diga uma coisa. A música que você vai lançar, quando é que você vai lançar? Rapaz, tô pesquisando. Ah, eu sou patrocinador, minha música. Você tem uma indireta leve pra mim, não, né? Porque se for, sabe que não vai ter. Não, você não. O povo já vai me patrocinar essa música, já. Ah, já tem gente quer me patrocinar? Já dá incêndio, já vai dar tudo, só pra eu não caçar nada. É mesmo? Ô, Valdir! Só eu cantar, meu irmão. Valdir! Valdir! Vem cá, rapidinho. Canta um pedaço. Pega aí, Wilson, Jandilson. Pega aí, Wilson. Pega ali, cara. Ah. Tá doido pra comer valentina. Ele vai. Vai. Pega aí, rapaz. Que palhação. Me diga uma coisa. Canta um pedaço. Canta um pedaço. Esse cachorro não vai. Canta um pedacinho da sua música pra Valdir. Vem cá, Valdir, perto dele, pra ver se Valdir entende. Menininha, menininha, tipo, então. A mão na cabeça, mão na cabeça, tancha, tancha, até no chão, bola. Aqui sabe, papai. Aqui sabe, menininha, tipo, então. Só o e-fão. O que eu vou... Só o que, meu amor? O e-fão. Como é, Jefferson? É, velho, pô. Eu vou cantar só o e-fão. Porque essa semana eu vou lançar toda. Canta de novo, que eu acho que Valdir... Você entendeu a música? É uma música linda. O que foi que a música disse? Será sucesso nacional. Mas a música disse o quê? Não, tem que tocar umas quatro vezes, né? Pra tocar... Só mais uma vez. Menininha, menininha, tipo, então. Mão na cabeça, mão na cabeça, até no chão, até no chão. É bom, né? Vai ter com a menina bonita danchando. Com a menina bonita danchando. Achou poética? Muito lindo. Muito bem. Isso eu acho que é um sucesso nacional. Nacional. Fechou, então. Isso aí não tem quem... Ô, Jefferson, mas... Évedo, pô. Jefferson, você... Évedo, pô. Évedo, pô. Évedo. 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 Vai de cada... Évedo. Évedo. Não, mas Jefferson. Évedo. 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 É, évedo. É Everton. É, Everton. Achei deu meu nome, pô. É na frente, é. Mas olha a preocupação de papai. Mas o que é isso aí? Na verdade, eu acho que felicidade é isso mesmo, né, minha gente? É, rapaz. Quase, cara. É, meu bichinho. Postei uma foto linda, viu? Linda, linda, linda. Quero ser igual. Isso, quebra a boca. Tô da loca, mano. Tá, macaxeira. Como é que tá? Tá, minha, minha, minha. Essa aqui parece a pinta de Jefferson. Jefferson? Essa aqui é a pinta... Como é que tá? Essa é simpatia. Hum, a voce, mogli. Eita, filho de uma... Liga a bola, antes que eu fogue, vá. Ah, é como ele tá. Olha. Ai, venha, olha. É de graça. Faça a pira, faça a pira. Vem, corre. Não tá simpático? Boa coisa. Corre, tá de graça. Não é de graça, não, meu amor. Vou pagar. Se não é o rapaz vai achar que vai cobrar mil reais, entendeu? Vai na onda, não. É pra hoje, é? Vai comer macaxeirinha, hein? E as costinhas. Vem, olha aí, pessoal. Vai pra essa. Pera aí, vai devagar. Ixi, parece um cunhão. Ixi, meu Deus. Você... Olha, Paulo, macaxeira. Olha essa, Paulo. Olha pra aí. Paulo, vai no mais. Paulo, essa é sua. Olha. Vem o cotó, o cunhão desse, olha. Olha, brincando cá. Igual, essa é a faca. Pra você? É porque a família dela é grande, né, querida? Pegou quantas? Não, mas eu ia pra Inedina também. Ah, então. Até mais. O carro que tá dando macaxeira. Tô dando macaxeira não, meu amor. Vai-te embora. Tô dando não. Paulo, essa é pra você, querido. É que como ela ri. Como ela tá? Tô chegando de baixo da minha mãe, ó. Domingo, ó. É o quê? De baixo da minha mãe. Vem com assunto completo, mas é gratório. Quem é sua, Branca? Eu dá Cicinha, quem é a velha? Vou dar ela. Oxi, meu Deus. Pode deixar assim. Pode deixar assim, né, velha? Olha, você pode falar com a Branca? Ai, olha, é maior. Vou tentar. Olha, olha. Olha, pra quem é a velha? Olha, pra quem é a velha? Guardou pra você, não foi, Bram, Branca? Tá soltando as asas. Não, pra minha mãe, não. Mamãe não come essa fina, não. Não, pode ficar, que você tá fina. Essa é sua, minha filha. Pode ficar. Pode ficar. Quer que você menino quejar, hein, Morgli? Quer brincar, ninguém quer. Quem foi que rolou, menino? Pelo amor de Deus. Tá fina, senão ele morde sua orelha. Aí fez um bigodinho igual o meu. Ih, menina, mas ficou parecido demais. Olha aqui. Cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela. E tá todo mundo no amarelo, no verde, no... Tá todo mundo nas frutas, é? E por que você bebeu de vermelho? E a calça dele toda ligadinha, ó, pra que é cheia de camisinha? De camisinha? É, é. Ele anda com camisinha. Eita, é sério, gente. É sério, gente. É sério, gente. Eita, cram, que é camisinha. Quanto assim, hein? E mais de dez. Eita. Ô, gente, sabe... E por que você anda com esse monte de camisinha, hein? E aí, morto de vergonha. E aí, morto de vergonha. Todo mundo quer ganhar mamãe, mamãe. Sempre fala mal todo mundo. Adianta não, pode dar ouro em pó. Viu? Ainda mais hoje, que ela não ganhou um real, outra puta. Vou jogar essa macaxeira em você, pau. Quando ela vê que é fina... Eita. Tá bom, menino? Coisa? Branca não tá fina. Você quer brincar com ele? Eita, pra branca. Isso aqui é andado com barriga de fora. Ela disse que não queria mesmo, não. Ela quer jaca. Onde é que vai amar? A gente tem a casa, ela viu. Mamãe tem na idade de engravidar ainda. Será que tá com desejo? Será que é desejo, né? Ai, babosa! Vai! Vai cachemirar. Eita, o que ela deu pra mamãe? Olha que palha, gente. 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 Olha que palha. Eita, deve só as mais finas pra mamãe. Eita, que bachada. Olha as dela, como é grossa. Eita, pandeia. É minha, a minha família é maior, pai. Olha pra isso. Parece um rato. Gente, vocês já viram o vídeo que eu fiz ontem pras crianças? É Conversando com Deus. Gente, mostram os filhos de vocês. Divulguem isso. Assistam. Tira um tempo que vocês vão dizer assim, é chato. O começo é meio explicativo, mas no meio do vídeo pra lá, vocês vão amar. Tá aqui o link, ó. Arrasta e assista. Só me diga o que vocês acharam. Vou dar uma boa e velha malhada, né, meus amores? Manter o corpinho. Até porque o marido tá aí, gato. Casamento chegando. Olha pra isso. Gostoso do caceta, hein. Tesudo. Delícia. Até isso aqui é gostoso. Olha as pernas atorninhadas, olha. Cara, não malha, pô. Olha as batatas. Diga aí. Sem um defeito, hein. Olha o joelho. Pô, o joelho é bonito, pô. Olha pra isso. Olha pra isso. Não, puta que par... Meu amigo, você não cansa não, velho. Tá foda, viu? Porra. Tá foda, velho. Onde já estão ali é fofocando, ó. Entendeu? Ah, meu amor. Aí vira ali. É uma competição. Quem fofoca mais? Aquelas três. Esses três aqui, ó. Vocês fazem competição, entendeu? Quem vai trazer mais novidades daquele grupo? Aquele grupo, qual novidades desse? Certo? Geralmente... Pronto, aí saiu a outra. Pronto. Agora tá completo. Essa aqui fica sozinha fingindo que não, mas quer saber dos dois grupos. Aí depois leva um pouco do que soube aqui pra lá. E branca intermedia, mas ela nunca sabe de nada. Então, é café com leite. E no final, essa aqui sempre vence. Tá, mas eu uso um navio. E aí, Cicinha? Tá com o Rogério, né? Eita, o que foi? O que ele tá rolando? A namorada, a namorada não lembrando. Tô sentindo um ciúminho da sua parte. É um ciúminho? Ciúminho, eu fico com ciúminho. Mentira, você tá se apaixonando pro Jeff, essa sua águia? É, vou te sair. Eu não. Você tá sentindo isso, Fátima? Ficou com ciúminho. Tá ou não tá? Não, o que você tá sentindo, Nascista? É, cala a boca. Eu tô só de olho. E você fica falando da menina na frente dela? É, não, é? Eu sou bonita, hein? Aí eu vou viajar na semana pra Maché, eu vou lá. Casa de quem? Casa de quem? E aí, o que você acha de ele viajar pra ver outra, Branca? É tanta mulher que ele tem na vida. Eita, já é uma guerra de ciúmes, já. Ele tá rolando um ciúminho aqui. Eita pra Branca, eu tô sentindo. Mamãe, deixa de coisa que você não se faz, não, mamãe. É chiclete. O que é isso? Chiclete. É chiclete, não é camisinha pra pegar mulher. Eita, como a mãe tá baixada. Mãe, pare com isso, mamãe. A pessoa diz que vai pegar no posto, mas não. É pedir a você. Safado. É, porque o teu mundo encaixa aí o Diago. O que tá, lindona? Tô bem, graças a Deus. O que foi? Olha, que lindo. Olha pra isso aí. Vocês vão ver, viu? Olha a energia boa pra invadir aí a sua vida. É anu. Pega aí, viu? É anu branco. Ó. 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 Quer cantar? Olha, balançou, querendo o ovo. Andréia! Vem cá, minha linda. Não tem, não, Cristiano. Fez o que, minha filha? Pra ir tomar um cafezinho bom? Olha, um arroz branquinho. Mas arroz de novo, Andréia? Não. Meio dia foi diferente, né? Foi o mesmo arroz, só mudou a cor, Andréia. Olha, arroz com peito de frango frito. Um cafezinho. Meu Deus, mas só tem isso aqui em casa toda vez. Isso tá foda aqui. Amei tanto a casa do Diogo. Minha casa tá do mesmo jeito. A casa chique, deve ser a comida pouca. Carlinhos, tá fazendo o que, hein? Quer dormir, não. Entendi. Carlinhos. Valentina! Filha, mostra o carrinho novo que você ganhou. Eita, mentira. Olha pra lá. Pra lá. Muita mordomia dessa cachorra. É pra isso, hein? Até carrinho mandaram pra ela. Eles estão seguindo o perfil da Valentina já. Meu filho, eu posto um monte de coisa nela. Um monte. Diga aí, a Zezinha que ela faz. É esse perfil aqui. Vamos bater os meio milhão dela, bora? Vamos. Andréia! Eles não vão bater os meio milhão de Valentina. Não vão. Você acha? Ela merece. Ela merece. Bom. Gente, a Valentina tá aprovada ou não tá? Meio milhão, né, gente? Pelo amor de Deus. Deixa de ser canguinha. Gente, tô vendo que a menina daqui de Alagoas, a Rizia, tá uma gente boa. Acho que tá no paredão. É que eu não acompanho, não vou mentir pra vocês. Dá uma de doido dizer que acompanha. Tô torcendo por ninguém, porque... Mas daqui de Alagoas, né? Eu gostei da participação dela, das coisas que eu vi. Eu vou mentir, entendeu? Na dela, de boa. De boaça, tranquila. Curtindo a casa. Gente, vamos voltar pra Rizia ficar, tá? Mas não vou entrar no mérito de torcidas, não. Porque eu não assisto, então, sabe? Só torcidas. Gente, eu... Há muito tempo atrás, eu fiz um... Quando eu tava começando, eu fiz umas fotos pra John Cash. E eles mandaram, em agradecimento, olha. Disseram que a empresa deles cresceu muito. Depois de mim e tal. Eu sei que breve a gente tá fazendo novas parcerias, mas olha pra isso. Eu tô com um dado de roupa da coleção completa. Que eles me mandaram. Eu não sei nem a quem dá esse monte de roupa. Hello, my friend. Tô aqui, vai pegar as roupas. Ai, tem boas pegadas de roupa. Tem boas pegadas de roupa. Ei, você aparece do nada, macho. Ei, você aparece do nada, rapaz. Ei, mas você aparece... Amigo, você é uma sombração. Ei, mas peraí, você... Do nada, macho. Ei, do nada, porra. Do nada, cara. Do nada, cara. Você vai passar essas lá. Isso quando eu vejo que horas aí. Eu espero o melhor momento, porque ele não aparece no momento que eu tô precisando de um carinho, de um afago, né? Ele aparece quando... Alguma coisa chega, ele aparece, pô. Ei, pô, massa as camisas, pô. Mas é minha. Valeu. Não, pode pegar agora não, agora eu vou escolher a quem dá. Não é só assim, não. Leva pro quarto. Vai, amigo. Me ajuda aí. Viu? Tchau. Às vezes eu acho que você morreu. Entendeu? Pode levar em uma, porra. Não, agora não pode não, porque eu vou escolher o pessoal da vila. O pessoal da vila ganha tudo. Eu não ganho nada. Roninho, olha onde você chegou, querido. Aonde? Em lugar nenhum. Pode ir, viu? Acabou o conteúdo já. É assim que ele bateu, viu? É assim que ele bateu, viu? É assim que ele bateu. Sabendo isso, você acha que ele não sabe, não? Olha, acabou, pode ir. Pô, acho que o povo não sabe como eu age, não, Vitor. É doido, né? Isso aqui é anos. Vamos tomar café? Olha, é só chegar que as pras começam a chegar, os visoram. Não é tomar café, não, querido. É jantar. Jantar, vamos. Viu? Deixa, a Andrea também acaba comigo. André, você já tinha os passados. Não tem a vontade de você, não. Ei, tá marrom esse boi. Deixa eu levar pra casa aí. Não, tá marrom esse seu cú. Não, não é marrom. Tudo certo, é marrom pra levar as coisas. Marrom, dizendo que o boi tá marrom. É, porque o meu ovo dele é pra você. É, porque o meu ovo dele é pra você. Porque o meu ovo, suas costas, tá andando envergado. Mas é um saco, tem uma casa tão complicada pra entrar. Uff, mais um labirinto. Meu Deus, o que é que temos aqui hoje? Um... Um baralho mais vazio, viu? Um... Aqui tem muito dinheiro na conta, isso aí não tá afinando não, viu? Tá, não, vou mentir. Mas você não come kituti, não? Olha! Bicho, menino, eu peguei uma empíça. Eu peguei uma empíça de pobre, menino. Eu peguei uma empíça. Isso é o quê? Isso é peguei uma empíça de pobre, menino. Olha que miséria. Se você for na minha casa, se você encontrar um kituti, eu segue. Kituti, porra, 2,80, negócio desse, porra. Você não come kituti. Como não? Kituti não como não. Kituti, salsicha, como não, amor? Ah, você come o quê? Lasanha. Fica aí amaturada. Ah, meu filhão, eu não como. Peraí, tô querendo dizer que na sua casa tem essas coisas na jogadeira. Lasanha. Aquele que eu filmo em meus stories é só o migué. Se você for lá agora, tá lotado. Já não tô fudido, porra. Me ajuda, calma. Tô fudido. Calma, você já vai pra casa. Calma, meu filho, eu te amarro. Tá passando a minha desestima. Tá marrom. É, pô, mas não assisti a básica pra casa da minhas coisas. É, pô, eu não vou pagar de igreja. Eu tô fudido aí. Tem nada. Ei, amigo, sua casa tá marrom. Ah, é, meu Deus, tá marrom, velho, mano. Tem nada, né? Mas sabe o que é, nega, né? Isso, né? É porque você tem que ir mais na... É porque você liga demais pra essas coisas. O quê? Tipo assim, viva como uma pessoa, assim, campestre, entendeu? O que é campestre? Acampar. Tá, porra, não pode acampar no mato Ah, paca, vai picar o corpo dos outros? Ah, meu Deus, é campo, não. Faz coisa de rico. Ei, vai, você vai marcar, vai pra São Paulo, não vai pagar Diogo? Ah, tá querido, tá lá já, hein? Oxe, muito tempo. Cego, amigo. Minha, você querida, que a seguidora mandou, você tá tendo um caso com o Diogo. Ah, ele não quer, não. Diogo não quer, não. Tá doido, é? Acho que é, é doido, é? Aí eu... Aí eu tenho que acreditar, né? Oxe, tá doido, é? Vai... Olha, você fica difamando o Diogo. Diogo é um profissional do caceta, viu? Vai, na onda. Diogo quer esse contato? Esse vínculo. Me achou bonito também. Lindo. Que o seguidor nunca ele viu de perto. Oi, DiPi, oi.